Pró-Refiz, muito importante, viu, Pedro Paulo, muito importante, novos colegas vereadores, eu tenho certeza que muita gente, muitos conterrâneos da gente, está devendo, né, impostos e muito tempo, não pode pagar. E esse Pró-Refiz que vem aqui para a Câmara, que foi votado no dia de hoje, de suma importância, muita gente tem IPTU que não pode pagar, está atrasado de muito tempo, e o prefeito se sensibilizou e mandou essa mensagem aqui para a Câmara e foi aprovado, e a gente nem comentou, tem que realmente parabenizar o prefeito Cirilo Pimenta e a gente aqui tem um debate também de dizer, nesse momento, que as pessoas que têm conta na prefeitura, prefeitura, débitos, impostos, né, que não pode pagar, até que chegou a hora, você pode ter impostos aqui, os juros, né, tirado os juros de 100%, eu gostaria de ler até um, bem rapidinho, viu, presidente? Pode ficar à vontade, vereador, é importantíssimo. O artigo 5º, no artigo 5º aqui da mensagem do prefeito Cirilo Pimenta, ocorrendo o pagamento em parcela única com data de até 30 dias após a concessão da adesão ao programa dos créditos vencidos e consolidados da forma do artigo 4º desta lei, será concedido o desconto de 100% sobre o valor de juros múltiplos moratórios na penalidade pecuniária, quando for o caso. Também, presidente, eu gostaria de ler também aqui o artigo 6º. Os créditos consolidados na forma do artigo 4º desta lei poderão ser pagos em até 48 parcelas mensais e sucessivas com o vencimento no último dia útil de cada mês com desconto nos juros múltiplos moratórios e penalidade pecuniária de até 95% quando a liquidação dos débitos ocorre em 2 ou até 6 parcelas. Inclusive, tem várias coisas que 90%, 85%, 80%, 70% até 60%. Muito importante para as pessoas que estão preocupadas com essa dívida na prefeitura de IPTU, Alvará e impostos municipais que não estão podendo pagar, chegou realmente o pró-refis que vai tranquilizar o final do ano e poder efetuar esses pagamentos do jeito que você quiser. Tem vários tipos de pagamento e eu acho que é um momento também de a gente falar e parabenizar o executivo por esse pró-refis.